Será que a lua tem programa de descer ao chão da nossa rua? Iluminando frente a casa, nós dois no portão e as bocas nuas. Tão bela na escuridão, se ao teu olhar ela flutua, o amor suspende os pés do chão, o aprendiz da lua. Clareia na imensidão, a tua pele ela cultua, e vê as linhas da minha mão encontrar a tua. Será que o amor espreitaria a lua numa praia, a espelhá-la? E então me esconderia em ti e dormiria no ar, sem minha saia, juntaria eu teus pés aos meus, pro teu calor me agasalhar, no amor, sob o luar, na areia, de uma praia. Se a gente não pudesse amar, a noite não seria rara, nem brilharia tanto o mar sobre a lua clara. Se a gente não pudesse amar, a noite não seria rara. Legenda Adriana Zanotto